O vice-presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Luís de Amantino, presidiu a apresentação oficial do 17º Torneio Internacional de Ténis de Mesa, que vai ocorrer na Póvoa de Varzim durante todo o fim de semana. O torneio vai receber 267 atletas vindos de 50 clubes oriundos de todo o país, ainda de Espanha, vêm seis equipas, de Benin e da Nigéria. Este é mesmo considerado um dos melhores torneios ibéricos e considerado de nível europeu a realizar-se no pavilhão municipal. Sim, eu acho que temos que aproveitar tudo isto. A Associação de Ténis de Mesa do Porto está a fazê-lo, e bem, mas já o faz há 17 anos connosco. Tem tido um trabalho, eu diria um trabalho sustentado, graças, claro, ao plano de desenvolvimento de Ténis de Mesa na Póvoa de Varzim, que temos perto de 500 atletas, e como foi aqui dito, e como era já há 17 anos, a Póvoa de Varzim tem mais atletas a praticar Ténis de Mesa do que tem a Associação de Ténis de Mesa do Porto. Sim, não há dúvida nenhuma, eu disse mais do que ser um dos melhores países, sequer um dos melhores a nível ibérico. Portanto, isso reflete a qualidade desta prova. Claro, temos feito por isso, dá muito trabalho, muita canseira, também vêm cá atletas pela amizade que têm aqui com a Póvoa, com a Câmara da Póvoa, e claro que nos sentimos orgulhosos, porque ano após ano conseguimos ter um patamar muito elevado ao nível técnico do Ténis de Mesa, por isso sentimos-nos orgulhosos, com certeza. Póvoa de Varzim